Olá pessoal, Cicinho Viajante, estou eu aqui no povoado, aqui no Estrela de Alagoas, estou aqui no povoado em Poeiras, município do Estrela de Alagoas, aqui nas Alagoas, mostrando para vocês ali a igreja em homenagem ao Frei de Aminhão. Eu vim aqui, missões do Frei de Aminhão, quando era criança, a vida da gente é a gente vivendo, rodando o mundo, né? Nessa época nós morávamos por trás daquelas serras ali, morávamos no Boqueirão, município também do Estrela, o Estrela é aqui para frente, aqui para frente das empoeiras, onde é a gente rodando e contando as histórias, né? A minha vida, ela é da seguinte forma, já morei em tantas casas que nem me lembro mais, eu moro com meus pais, essa é a vida, né? Vocês veem que a arquitetura aqui, a igreja, bonita aqui, o tempo passa muito rápido, éramos crianças quando morávamos por aqui, né? Hoje já estamos tudo pai de família, já tudo coroa, já, mas se Deus quiser a vida vai passando assim, né? E é assim nós vamos vivendo, né? Muito feliz hoje, com o resultado das eleições, né? Agora no segundo turno, vamos de novo. É para ver se com fé em Deus tem jeito no nosso país, né? Agora eu vou pegar voltando, aliás, vou pegar girando aqui no nosso sítio, aqui vou sair nas cacimbinhas. É muito giro, é muita história, é muito sofrimento a se contar, né? Mas essa é a vida que Deus me deu e lá vamos nós, mais uma vez, né? Lembro ali do Frei de Aminhão e Missões, que eu vim para aqui, conheci ele pessoalmente, né? É, coisa, coisa da vida da gente, histórias que são contadas. Muitos dos jovens não chegaram, só ouviram falar nele, como também o padre Cícero, né? Eu vi ele, o padre Cícero, o meu bisavô e outros da minha família chegaram a conversar com ele, né? Essas são as histórias do nosso Nordeste, nosso Nordeste querido e amado. É, terra boa no nosso Nordeste, tem muitas histórias boas, também histórias difíceis, né? Difíceis. Cada dia que passa fica melhor, agora que o abismo aqui é por água, né? Um lugar desse não tem água encanada, não tem nenhum beneficiamento. É muito atrasado, né? Em termos político e econômico, né? Político, sócio e econômico é muito atrasado, um lugar desse. Agora eu vou arrumar ali, ó. Nós morávamos, a localidade nós morávamos era do outro lado daquelas serras, chamado Renascença. Também estarei passando por lá e fazendo um vídeo, né? Porque a gente é caminho, né? É isso aí, pessoal. Vou chegando ali, que a luta é grande. Mostrei pra vocês aqui a igreja feita, aqui na Empoeiras, no Estrela de Alagoas, em homenagem ao Frei de Aminhão de Bozano. Quero aquela pessoa ali, cheguei lá a conhecer pessoalmente. E a vida é essa, né? Vamos vivendo e contando histórias. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo deste amigo Cicinho Viajante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.